Oê! Não apareceu! Vai! Vai! Vai, Tô! Ó a DNA! Só vai reclamar que não apareceu no vídeo! Vai! Vou ficar em cima! Vou ficar em cima! Não apareceu! Não apareceu! Não apareceu! Não apareceu! Apareceu! Ô, Pamela! Ô, não! Olha a cara! Você também não apareceu, David! Meu? É, David! Daqui sua! David! Ah, não! Ah, não! É, não! Não apareceu! Não apareceu! Não apareceu! Foi, Lucas! Não apareceu! Não apareceu! Ô, Lucas! Não é pra ficar cagando na rua! Aham! Meu Deus! É que vai sujar meu cinto! Ah, meu Deus! Ah, não! Ô, também! Agora tá saindo! Não, ele que tem a câmera mesmo! Tem que dar pra ele! Porque não existe! Câmera Guerr! Não! Câmera Guerr! Não! Câmera Guerr! 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 A música não apareceu! Meu dedão ali na frente! Ah! A música não saiu! Não, é... É melhor deixar pra amanhã! É, porque nós estamos... É que hoje é segunda, né, gente! Não pode estar filmando nada, David! Tô sim! Tá! Dá um close na câmera! Ô, pare, faz outro! Faz colher! Tchau! Ai, meu pai tá super errado, né? É! Eu não sei fazer...